Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês um vídeo da SVA 545, ela que continua no meta aí do Warzone e não tem jeito cara, não só uma arma que no seu modo rajada é extremamente precisa, fora também o seu dano e alcance, cara, e a velocidade projétil que é absurda, sendo muito fácil de se utilizar a médias e longas distâncias. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que continua valendo muito, muito a pena. Começando então com a boca, eu vou estar trazendo praticamente a mesma classe aqui pra vocês, vocês vão reparar que é praticamente os mesmos acessórios, porque realmente não tem o que mexer nela, ela tá excelente nesse setup, então caso você viu o último vídeo dela, pode pular direto pra gameplay que é praticamente a mesma coisa, tá? Mas reforçando aqui pra quem perdeu o vídeo dela, o último vídeo dela há um tempo atrás, eu vou estar utilizando primeiramente aí a boca, que é o silenciador Sonic, pra poder auxiliar ao máximo, não só no alcance de dano, mas principalmente a velocidade projéteis, que vocês estão reparando aqui no setup final, vai dar ali 1134 metros por segundo, cara, isso é muita, muita coisa mesmo pra uma R. Ela vai piorar um pouco o controle de recuo, mas como a gente vai utilizá-lo no modo rajada, o modo rajada, cara, não tem recuo nenhum, então não se preocupem aí com a perca de controle de recuo, beleza? Então aqui na boca, o silenciador Sonic. E no cano, a gente vai estar utilizando o cano de precisão STV, pra poder auxiliar no alcance de dano e velocidade projéteis, fora também no controle de recuo, mas o controle de recuo aqui é só um bônus, como eu disse, ela no modo rajada é bugada, ela não tem recuo nenhum por padrão, Então aqui vai ser mais um bônus, o foco aqui mesmo é no alcance de dano e na velocidade projéteis, então aqui no cano, o cano de precisão STV. Já na munição, é obrigatória a utilização da munição de alta granularidade, pra poder maximizar o alcance de dano e principalmente a velocidade projéteis, pra que fique ali no 1134 metros por segundo, que vai auxiliar muito, principalmente na ranqueada, pra gente arrasgar ali os paraquedas, pegar ali as assistências de longas distâncias, então essa munição é obrigatória também pra ela. Ele vai prejudicar um pouco o controle de recuo, mas como eu disse na parte da boca, o recuo não tem problema nenhum aumentar, já que a gente vai utilizá-lo no modo rajada, e o modo rajada por si só é bem bugado, ela já não tem recuo nenhum, então não se preocupem com isso, beleza? Então aqui na munição, a munição de alta granularidade. E no carregador também é obrigatória a utilização do carregador de 60 projéteis, pra deixar o mais versátil possível, né, como a gente vai utilizá-la no modo primária, né, principalmente a gunfight, focadas a longas distâncias, tem que ter o máximo de munição possível sempre, então como o máximo é 60, a gente vai estar utilizando então o carregador de 60 projéteis. E por último, mas não menos importante, a lente, que eu vou estar utilizando a Core Wiggles Eye 2,5X, que continua excelente pra ela, realmente uma mira muito boa, principalmente a gunfight a longuíssimas distâncias, pra você ter uma precisão exata da onde o inimigo está, principalmente ela no modo rajada, ela fica extremamente precisa, então uma lente muito boa, mas obviamente você pode estar optando também pela mira Jack Glessless, que fica excelente nela também, uma mira que combina muito, eu sei que muitas pessoas, até mesmo na ranqueada, utilizam a mira Jack Glessless, mas no meu caso, eu vou estar utilizando aí a Core Wiggles Eye 2,5X. Como eu disse, a SVA 545 continua aí no meta, e cara, vai durar um tempo, tá, pelo menos aí até a Season Reloaded, já que a gente não sabe se ela vai ser nerfada ou não, mas enquanto isso, cara, é uma arma que continua muito boa, só não se esqueçam que quando pegar ela da caixa, ela vai vir no modo automático, só deixar aqui no seletor, no modo semiautomático, que daí ela fica nas rajadas, que é aí que ela se destaca e muito, cara, é uma arma extremamente precisa, rasga muito fácil, obviamente que o único problema dela é ser rajada, né, eu sei que não é todo mundo que curte armas de rajada, até eu mesmo não curto muito, mas mesmo eu não manjando muito de armas de rajada, dá pra fazer assim um estrago tremendo, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhem pra que mais pessoas conheçam essa classe, que continua assim valendo muito, muito a pena. Então eu espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC, e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada, então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara, não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video, e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, jogos como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né, então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí, então cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara, todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. O seu não pode ser mais, porque eu pego sempre 60 e 80. É, então, às vezes deve ser alguma coisa mesmo, né? Ah, é, pode ser o frame generation, isso tudo ajuda, mas enfim. Ah, é, sim, sim. É que agora se você tiver um PC só pra fazer live, uma parede de 60 Ti, você faz uma live em 1080, em pad hd, swap em, senhor de cabeça. Sim. Aô! Boa tarde aí, rapaziada. Boa tarde. Cada atualização que lança, eles não otimizam, então o jogo fica... É, cada vez mais pesado. Exatamente. Pra você ver, Brick, no diabo, eu pego 150 cravatos. Sim, sim. Meu, isso é folha. O diabo é todo jogo grande. Meu Deus, as cartas estão todas coladas. Bota o cara ali dentro. Sim, pior que as cartas são bons. Tem um dropado aqui. Tem piato, piato. Eles não são não. Só não. Eu tenho vontade de loadout aqui. Um chegou, eu pego o resto. É, ele pegou a caixa que eu tava procurando aqui. Isso, isso. Ele tá rilando o cara agora na cozinha ali. Eu vi, mano, passando lá. Olha, tem outro time aqui. Tipo, eu e o Brick lá, nós matamos os caras. Eu tenho certeza. Ele foi. Cadê o homem? Um beijinho. A C4, eu quero aqui em cima. A C4, eu quero aqui em cima. Olha lá na cozinha, mano. Que bicho, velho. Opa. Tá lá no final da cozinha, ele. É, o mesmo cara, o palhaço lá. Ah, não dá não pra jogar. Não dá. Eu fiquei meia hora meio na igreja. Aí eu entrei. Ah, level? Não, ranqueada. Ranqueada. Ah, tá na ranqueada? Ah, ganhando. Sofri no cabelo branco. Skill. É, 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 é. Sofri no cabelo branco, ficando irritado. Ah, não. Eu acho que é o Niuk e o Oliveira parando em platina. Não jogamos mais, mano. Não dá pra jogar não, velho. Não dá pra jogar não, velho. O cara de pauzinho. Ah, não. Tem outro time aqui, meu Deus. Olha aí esse cara camperando aqui em cima, mano. Tá pingado. E é carmezinho ainda, é carmezinho. Olha o lixo agora. Foi carregado, mas é aqui. Não dá pra jogar não. É, brek. É, brek. Essa strike aqui, você pode mirar no back, você dá headshot. Não, é. O negócio é violento aí. Eu quero pegar esses caras nem uma cena. Vou pegar o loadout. Atenção, tem um esquadrão inimigo... Nossa. Fui. Eu fui usar o loadout do vídeo do black lá da strike lá, né? Da strike? Não, da river. Ele tava atirindo aqui. Ele entra em cima de lá. Ah, a 12, né? É, cara. Morri com o cara, velho. Desculpa. Morri com ela da mão, mano. Mentira, eu tava batendo geral, né? Aí eu fui pra ranqueada. É proibido de jogar com ela, né? Aí eu falei, pô, que cresceu. Aí... Eu fui jogar com ela depois de novo, nessa terça ou quarta-feira, velho. Eu morri com as, acho que, três caras seguidos. Pelo mesmo cara, mano. Passa da river. É, ela não é fácil de usar, não. Ela tem que ser bem parecida. Não, nerfaram só a munição lá. Nerfaram ela em si. Pô, aquele cara lá, eu quero pegar ele, velho. Mas eu quero... Nossa, cara. A falha de bala, velho. Só que tá com o peso lá em cima, velho. A minha que tá gostosinha de jogar da WSP 9. Ah, se o daí é... Ela tá se correndo, ela fica boa também. Cara, eu senti ele. Aí. É. Agora mirou em mim, mas... Uma das oito, ele viu um Claudio e a Rael igual a... É, 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 é. É, 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 é. Pronto, que isso, velho. Já achei meu layout e deixou, né? Que isso, o cara ali... A resurgência já era. Tem mais segundas chances. Tô aqui, Martão. Tá me dando... Ok. Ó, rapaziada, tem que morrer agora, ó. Caraca, ó. Ai, porra, toma no cúbio. Ai, que safe. Cê matou o carmesinho de lixo, cara. Não é possível. Olha o loadout desse cara, mano. Que lixo, cara. Cês tem plate aí, velho? Solta essa... Tem uma arma do flash, eu baixei o flash. Acho que o flash. Tem sniper aqui. Vem, cê cara. Cê é malícia, cê cara. Tá vendo? O crowd de novo, mano. Aí embaixo aí, eu abri. Achei, escrevi. Pizza no meu corpo. Boa. Boa. Tem pizza, tem pizza aqui no... É, 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 cê viu. Tem pizza no meu corpo, ele falou. É dentro do terreiro, agiliza. Pra que você gosta da car 98? É, mas quem não gosta da car 98? A melhor sniper do planeta Terra. Acabou de comprar ali, Breck. É, os caras tá tudo indo pra cá. Tem cara pra cá também. Tava falando da ranqueada, eu vi a live do Breck. Eu acalmaria só, velho. É muito estressante. Não, é, a ranqueada tem hora que é isso. Tipo, cê fica ali deima ali, aí você joga B1, aí ganha ponto. Aí na outra já toma chinelada, aí... Não loop, mano. Aí, voltou ali, chegou ali. Tá erra. BR, quase o time R pra trás. Acho que os caras pegaram o túnel aqui. Não conseguiu até SVA, não. O 1 da meia é da G51 de novo. Não, ela é meio chata pra prender, velho. Hã? Ela é meio chatinha pra pegar as manhas pra prender. É porque ela é rajada, aí é difícil dar os treks, hein. Eu pego na caçada, mano. Eu aqui não... Não nada. Sem cada bicho, não vai dar nada. Segura, segura aqui, rapaz. Tem cara em cima aqui. Ó o Brink brincando com o cara, sambando. Ó, vai pra cá. Mete as águia descansando, maluca. Porque eu não sei onde esses caras estão. Não sei se tá em cima ou se tá em baixo. Tão aqui, tão aqui, pra aí. Nesse... No mid aqui. Aí a gente tá entrou. Olha as costas, olha as costas. Os caras, olha as costas, olha as costas. Aqui, ó. É, não tem como os caras... Nossa senhora! Tem cinco caras embaixo, mano. Não, mais louco, é cinco caras embaixo. Tipo, tem um quarteto e o outro lá embaixo. Os caras nem viram o cara. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, que isso? Pô, era os caras lá da... Como você está aqui? Tem um quarteto e o outro lá embaixo. Eu vou te dar um quarteto, mas eu te dar um quarteto. Obrigado.